A zaga menos vazada, né? Mas é contra o time que mais fez gol, né? Então tem tudo pra ser um grande duelo. Uma equipe que, nossa, que costuma chegar bastante ali na frente do gol, criar bastante jogado, contra uma defesa bastante sólida, tomou poucos gols. Então vamos ver quem vai ganhar esse duelo. Justamente isso que eu ia falar pra vocês. A zaga deles é tão firme assim. Olha, eu não posso falar porque nos jogamos contra ainda, né? Mas contra fatos não argumentos, né? Eles estão, os números deles provam isso. Tomaram, não me engano, quantos gols? Quatro? Dois. Dois gols. Então parece ser uma defesa bastante sólida, mas nós trabalhamos em cima disso, né? O treinamento foi em virtude disso. O professor Márcio mostrou os pontos vulneráveis da defesa do Guarani. E a gente vai tentar explorar isso amanhã dentro do jogo pra que a gente consiga fazer os gols. Você falou que justamente contra o melhor ataque, né? Vamos ver quem vai levar melhor nessa, né? É, tomara que seja a nossa. Outra coisa, cara. O perigo vem da bola aérea, principalmente do Guarani, né? Dos dez gols que eles marcaram, a grande maioria foi de cabeça. É uma tensão especial pra essa bola aérea? Claro, uma tensão especial. Nós temos que marcar os pontos fortes da equipe adversária que vamos jogar, né? E um dos pontos mais fortes do Guarani é a bola aérea. Onde tem dois zagueiros muito altos, bons de ataque, né? Quando se trata de bola parada ali no ataque. Então nós temos que tentar anular esse ponto forte dele, sim. Nós trabalhamos isso aí nos treinamentos. E a equipe tá preparada pra isso. Muito bem. Guarani com 14, Botafogo com 13. Por isso, justamente por isso, esse jogo de Campinas se torna ainda mais importante? Claro, se torna muito importante porque aquele que ganhar vai estar assumindo a liderança geral do campeonato, né? E isso é bom porque lá na frente você colhe os frutos. Tem a chance de, numa futura classificação, de decidir os jogos em casa. Tem bastante requisitos aí por classificar em primeiro. Então, nosso intuito é ir lá pra Campinas, buscar a vitória. Claro que se não der pra buscar a vitória, nós temos que voltar com o ponto de lá. Tchau, tchau.